O caminho é tortuoso, embora siga intocável. Divido o caminho com outrem, embora por pouco tempo. O indelével é procais no meu íntimo, e tento em vão apagar. Sussurros beijam meus ouvidos, imagens projetam-se em tela, ponto, ponto, ponto. Adoro Redsenses. E o que elas escondem? O que ocultam os três pontos? Será a chave, ou a chiva, ou a altiva Deméter, de outrora? Poupe o pensamento, não sejas em vão. Antes, porém, coma o pão, beba do vinho, ponto, ponto, ponto. Há flores e frutos nos cactos, e ifas nos fungos. Se há outros mundos, lá também tem ifas. Elas são eternas, micélicas, locomovem-se ponto a ponto. As ifas são reticências. Nem sempre retilíneas, às vezes espiraladas. Costumava comer reticências azuladas, me recordo. Reticências podem ser amanitas, e mantidas em mel, podem ter haste lisa ou com anel. De repente apago no meu íntimo o procais indelével, e reflito profundamente as consciências. Então, ponto, 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 eu termino o meu poema com reticências. Meu poema com reticências. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.